Uma pequena aldeia catalã não esperou nem pelas eleições de domingo, nem por um eventual referendo à independência para declarar a insubmissão fiscal. Desde outubro que Galifa, governada por um partido independentista, decidiu deixar de pagar os impostos a Madrid, preferindo entregá-los a Barcelona. Um gesto antes de mais simbólico, como reconhece o Presidente da Câmara. Este gesto tem por agora pouco efeito, pois o Governo catalão vai enviar o nosso dinheiro dos impostos para Madrid. Nós protegemos a cultura catalã e os nossos direitos, a criação de um Estado independente vai contribuir para a saída da crise, a crise na Catalunya dependentes de mais de Espanha. A crise que batimos a Catalunya, concretamente, é deuda a dependência que tem a Catalunya do Estado espanhol. O envio dos 1.660 euros de impostos para Barcelona foi acompanhado de uma declaração de Galifa como território livre e independente da Catalunya. Se não formos poucos, se as pessoas e os empresários de outras aldeias se juntarem a nós, podemos criar uma pressão que leve o Governo catalão a mudar e a não enviar o dinheiro para os cofres de Espanha, mantendo o nosso dinheiro na nossa terra. É uma decisão ousada, pois arriscamos-nos a ser alvo de sanções, de inspeções, etc., mas estou contente que fomos os primeiros a tomar esta decisão. Cerca de uma centena de municípios catalães já decidiram declarar a independência, mas a pequena aldeia de 200 habitantes é a primeira a declarar a soberania fiscal, um dos temas que mais enervam os independentistas catalães.